Vamos voltar a destacar um dos maiores vilões que acometem os bovinos e o bolso do pecuarista, as verminoses. Na verdade, este assunto tem sido bastante debatido aqui no programa e não é por menos. Ele traz um enorme prejuízo ao pecuarista. Estimativas apontam perdas superiores a 7 bilhões de dólares por ano ao produtor de carne e leite. O ganho de peso dos animais é muito comprometido por conta dos vermes e, de carona, os ectoparasitas também ajudam com esta perda. O momento é ainda mais desafiador por causa do desmame, quando o bezerro é apartado da mãe e passa um longo período de recria sem o auxílio do aleitamento e a pouca comida que é oferecida a ele acaba alimentando quem? Os parasitos em vez do gado. Bom, pessoal, eu viajo agora até o meu querido Rio Grande do Sul, até a minha querida cidade saudades, viu? Santa Maria, para conversar com o médico veterinário Felipe Pivoto, ele que é coordenador regional da Vitoquinol Saúde Animal no Estado Gaúcho, a nossa parceira de conteúdos. Vamos saber do Felipe quais são essas novas dicas para enfrentar a situação que se agrava com a chegada da intressafra. Doutor Felipe, muito bom dia. Seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar participando aqui do programa. Ô, doutor Felipe, fala uma coisa para mim, rapaz. Eu estou para ver, acho que um momento mais desafiador para o pecuarista gaúcho do que esses últimos dois, três anos. Que seca que vocês passaram por aí, rapaz. Queria que você atualizasse para mim a questão do tempo no Estado gaúcho e se de alguma forma essa questão da verminose agravou ou amenizou a situação dos meus amigos gaúchos? Faz três anos que a gente vem sofrendo com essa estiagem. Esse último ano foi um dos anos mais severos de baixa precipitação. Recentemente, agora a gente está repondo as chuvas, os pastos a gente já vê verdejar de novo. Mas foi um bastante desafiador, né? O pecuarista gaúcho teve que se adaptar bastante e buscar alternativas para manter os animais, em muitos casos até os animais vivos, né? Dificuldade de aguada, de bebedouros, dificuldade de disponibilizar água para os animais, né? E a estiagem, ela acaba... Como os animais ficam mais debilitados, né? Baixa muito essa parte da imunidade dos animais, os animais ficam mais susceptíveis a qualquer enfermidade, né? E entre elas a verminose. E aí, o animal já não está ganhando muito peso por causa da baixa oferta forrageira e mais os parasitas, se não bem controlado, acabam acelerando ainda mais essa perda de peso. Então, impacta bastante essa estiagem, dificultando muito o controle, principalmente parasitário, né? A estiagem dificulta bastante esse controle parasitário. Então, para quem não cuidou, não fez o dever de casa, que é ver bifugar corretamente o gado, nessa época da seca, amargou um prejuízo ainda maior? Com certeza, o prejuízo foi muito maior, as perdas de peso foram muito maiores. Para quem não fez um controle bem efetivo, né? Um controle satisfatório de parasitas. Maravilha. Bom, é claro que vocês têm um diferencial que eu acho fantástico. O meu amigo Espanha falou que vai intensificar e já já vai chegar a marca de 100 mini laboratórios espalhados pelo Brasil. Parece que já estão com mais de 60, né? Que é um grande diferencial de vocês. E eu sei que está espalhado em todo o Brasil, né? Agora, eu não sei no Rio Grande do Sul, você como coordenador da nossa parceira de Conteúdos Avento, o que não pode explicar para a gente, pecuarista, criador gaúcho, que tiver interesse nesses mini laboratórios, onde um veterinário vai até a fazenda do cara, ele faz a coleta, faz lá o exame de OPG, aí ele fala o tipo de verme e o grau de infestação para poder te dar uma receita tira e queda. Isso é óbvio que está sendo disseminado no Rio Grande, né? Sim, sim, a gente tem mais de 5 mini laboratórios aqui no Rio Grande do Sul, né? E com certeza isso ajuda bastante. Sabe que o custo de um teste de eficácia, que é essa ferramenta que a gente oferece para os pecuaristas gaúchos e em todo o Brasil, na verdade, né? A gente tem mais de 70 mini laboratórios já, a Vitoquinol tem, o custo chega a ser mais de 300 reais, né? Para te fazer esse teste de eficácia. E a gente acaba disponibilizando de forma gratuita, pensando, né? Trabalhando em prol da pecuária. E isso reduzindo, né? Fazendo a indicação correta no momento certo do tratamento. Para vergonose. Os medicamentos que a gente possui hoje no mercado, eles são realmente eficazes, doutor Felipe? Ou a gente tem que fazer uma alternância de princípios ativos? Quantas aplicações devemos introduzir no rebanho? E, óbvio, agora é a época de desmame, um problema mais grave porque os pequenininhos lá são apartados das mães. Aí, normalmente, o recriador joga ele em qualquer lugar. no pior pasto, o cara passa para salgar o coxo uma vez por semana. É complicada a situação, tem que abrir o olho agora, né? Com certeza. A questão da eficácia, por isso que a gente vai no pecuarista individual e vê da eficácia ou não, né? Quais os produtos são mais indicados naquele determinado momento. Então, vai ter uma variação muito grande de acordo com cada propriedade. Mas tem as moléculas que a gente tem no mercado que são muito efetivas para o controle de verminose, né? E tu comentou a respeito da desmama aí, né? Os pequenininhos, como tu chama, os abecerrados, os terneiros, eles são mais susceptíveis nesse momento porque eles estão passando por vários eventos, né? Que causam uma baixa da imunidade desses animais e eles, consequentemente, ficam mais susceptíveis, né? Tu sabe que eu acabei fazendo um trabalho e num grupo de animais que a gente não fez um controle de verminose efetivo no dia da desmama, em 33 dias a gente teve perdas de 2 kg em relação aos animais que a gente fez um controle efetivo de verminose, né? Então, por isso que num protocolo de desmama é fundamental que a gente venha utilizar um produto de alta eficácia anti-almítica, né? Como, por exemplo, o Bulmax, né? Que é uma hiprinomectina que nós temos no mercado. Então, ao apartar o bezerro da mãe, muitos estão apartando agora, né? Fazendo o aparte, principalmente quem conseguiu emprenhar as vacas logo cedo. É o bezerro do cedo. Tem muita gente desmamando agora um monte de bezerro do cedo. Parabéns a você que conseguiu essa eficiência reprodutiva. Saiu da mãe, é hora de dar uma dose de vermífugo ou não? Com certeza. No momento da desmama, já está manejando os animais, já faz um tratamento anti-almítico. Então, dá um vermífugo para aumentar o ganho de peso desses animais, né? Ou reduzir as perdas, né? Que muitas vezes o desmame acaba ocasionando. Maravilha. Tem uma pergunta agora que é generalizada. Um abraço para o Bruno Fernandes Nunes, da Fazenda Boi de Ouro, grande Catalão. Goi, semana que vem eu vou passar por Catalão. Bruno, faz um churrasco para mim aí. Para o Ariel Teixeira, lá de Prata, Minas Gerais. Para o Diego Vondentes, lá de Santa Catarina. Antônio do Paraná. Glaucimar Souza, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Grande Glaucimar, obrigado pela audiência. Para o Ney Silva, grande Antônio Coutinho, sempre ligadinho no giro. Felipe Benini, para o Caio Vieira, lá de Mucajai, Roraima. E também para o Valdeci Rocha, de Cacoal, Rondônia. Todo mundo ligadinho. Mas o pessoal quer saber qual a atenção especial que eu devo dar aos meus bezerros que estão desmamados nesse exato momento. Você já deu uma dica agora. Primeiro é a verminose, né? E depois? Comida, um pasto diferenciado. O que eu devo fazer? Inclusive para as mães que estão gestando nesse exato momento. Qual que é a dica do senhor, doutor? É, a gente tem que cuidar toda a questão sanitária, né? Das vacinas, principalmente a questão da ecostridiose também. E disponibilizar pasto de alta qualidade para esses animais, né? Se serão soltos a pasto na desmama. Acho que esses são um dos pontos principais, né? Aham. Manejo sanitário correto, com vacinas, desvermificação. Cuidar com as questões de ectoparasitas, né? Quem tem desafio do carrapato, principalmente, mosca do chifre. Quem tem verme interno, com certeza tem verme externo, né? Tem o parasito externo. É a mosca do chifre, carrapato, berne, etc. Se os fatores climáticos são favoráveis para a verminose, são favoráveis para a carrapato e para a mosca do chifre também, né? Então, esses cuidados a gente deve ter, né? Não separar os animais, tentar ser... Trazer o menor estresse possível para esses terneiros, né? Para esses bezerros e para as mães deles também. E sempre lembrando, né? Que a mãe também precisa de um cuidado especial, né? Assim como o bezerro está sofrendo por um estresse pela desmama, a mãe também está tendo um estresse significativo, né? Então, a gente também tem que estar tomando os devidos cuidados para essa categoria animal. Então, é uma pergunta também de bastante pessoas, inclusive o pessoal do Paraná. Um abraço pessoal do Paraná. Doutor, agora é a época da gente começar a trabalhar muito o coxo. A gente vai agora dar um proteinado. Agora tem muita gente que vai entrar também com ureia, né? Vai dar um gás aí na alimentação dos animais. E tem essa questão do desmame, né? A recria. Eu te pergunto, tratar verminose no coxo é eficaz também ou não? Ou como é que é isso? Tem várias formas de controle de verminose, né? Entre uma dessas é o tratamento no coxo, né? O problema que a gente tem, a dificuldade que a gente tem nesse sistema de manejo é fazer com que o animal coma e gira a quantidade necessária todos os dias, né? Então, isso torna com que os animais de prepara de corte, eles têm uma dificuldade maior nesse sistema de controle, né? Eu acredito que a forma mais efetiva para o controle de verminose, controle parasitário, venha a ser a forma injetável, né? Então, a aplicação de um produto químico, desde que tu consiga fazer com todos os animais com a mesma quantia todos os dias, a gente pode ter alguma resposta satisfatória no controle do coxo, né? Mas isso é muito difícil a gente conseguir ganhar campo, Mauro. Então, acho que o controle químico... Tu não precisa fazer muito manejo para te ter um controle bem efetivo da verminose, né? Em regiões do centro, sudeste do país, três tratamentos ao ano é satisfatório, né? Se pegar no Rio Grande do Sul, quatro tratamentos ao ano é satisfatório com produtos de alta qualidade, né? Entendi. Então, acho que fica mais correto, mais confiável, desde a gente estar fazendo tratamento com produto injetável. Ó, vocês estão recebendo elogios aqui do professor Gilberto Pedroso da Rocha, o professor aposentado da Unesp de Botucatu, no rumo certo do controle da verminose. É, não é qualquer um que recebe os elogios desse professor aqui, que deixou um legado muito grande aí para pegar um abraço. Professor, obrigado pela audiência ilustre, como sempre, viu? Para encerrar, cuidado fazendeirada com resíduos de controle de verminoses na carne do leite, né? É sempre uma orientação. A gente está tendo muitos problemas exportando os nossos produtos, principalmente a nossa carne, com o mercado internacional. Respeite, respeite a carência do seu produto. Fica a dica, né, doutor Felipe? Com certeza, né? E a Vitoquino Alto toma muito cuidado com isso, por isso a gente traz para o mercado produtos com baixa período de carência. Quanto tempo? E com alta efetividade, né? O Bulmax é um exemplo de um produto de baixa carência para o abate, né? A gente está falando de 17 dias. Bem rápido. É muito, é muito rápido. E a Ieprinomectina sendo uma das moléculas mais efetivas para o controle de verminose, né? E ainda o Bulmax, com uma associação do Flazulon, então fazendo com que seja um controle tanto para verminose, quanto para carrapato, quanto para mosca do chifre, né? Então é um produto tratando três parasitas. É muito interessante a utilização dele e respeitando e tomando esse cuidado aí em relação a resíduo na carne, né? Para não prejudicar a exportação que é tão importante para a pecuária. Verdade, verdade. Dúvidas? Procure um médico veterinário mais próximo de você. Um abraço para o Hélio de Natividade Tocantins, Fazenda Toca do Nelore. Bonito nome, hein? Fazenda Toca do Nelore. Bacana. Eu fiz uns bezerros aqui em Vermectina, 4%. Quando que eu devo repetir? O ideal seria ele estar realizando um teste, uma análise de OPG, entrar em contato com algum técnico da região da vetroquinol, a gente vai na propriedade, vai fazer análise, ver da presença ou não de verminose, caso a gente diagnostique os ovos, né? Então a gente vai estar fazendo um novo tratamento, né? Então, o mais indicado no controle de verminose é fazer análise para ver da presença ou não. Ou ele, junto com um técnico, está montando um programa estratégico de controle de verminose, que aí seria muito vinculado às questões de fatores climáticos, né? E aí, então, dependendo da região, 3 tratamentos ao ano, dependendo ao desafio, 4 tratamentos ao ano. E aí já com o calendário sanitário bem definido. E aí, sim, reduzindo bastante essas perdas. Sabe, essas perdas na recria, num trabalho que a gente acabou acompanhando um ano, os bezerros desde a desmama, por 376 dias a gente teve 15,5 kg de diferença de ganho de peso, sabe? É muita perda de peso. Se converter o quilo do bezerro ao quilo do boi, a gente tem uma perda muito significativa. É dinheiro jogado fora. Hélio, um abraço para o Hélio, Hélio Miguel, lá de Natividade Tocantins, fazendo a toca do Nelore. Fala o seguinte, procura um técnico da Vetoquinol, da sua região, e pede para ele levar um mini laboratório até a sua fazenda, para fazer uma análise do rebanho e te fazer um diagnóstico e uma orientação mais precisa. Se o pessoal não fizer isso, você me fala aqui, que eu vou falar ao vivo aqui no Giro do Boi. Não, mas todo mundo vai, todo mundo vai. Mas tenho certeza que eles vão te atender, ainda mais agora, falando do Giro do Boi. Ô, Filipão, obrigado, meu irmão, por esse bate-papo, tá bom? Fica com Deus aí, um abraço para os meus amigos gaúchos. Está falando ao vivo direto de Santa Maria, no Rio Grande. Obrigado aí, boa sorte, boa semana para você, meu irmão. Igualmente, brigadão, eu que agradeço. Parabéns pelas informações que tu traz aí para todos os pecuaristas. Grande abraço, querido. Sempre com emoção de vocês, um abraço. Um abraço.